Salve meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Smokin' Pop! Swat bomb! Hum, sim! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Ei! 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 Vamos lá. A C-4 foi plantada. Bomba na A. Falhamos. Bomba foi deixada aqui. Olha a fumaça. Fogo no buraco. Fio no buraco. Fio no buraco. O que é isso? Vencemos! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Bombe B! Bombe B! Bombe B! Vencemos! 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 Então você já vendeu. Acho que não tem outra pessoa não. Que eu conheço. Vencemos! Vencemos! Estão dando o kill para roer, roer cara. Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Granada de fumaça! Granada de fumaça! Bomba A! A missão foi um sucesso! Vencemos! 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 Bombe B Smoking Grenade Bombe B Fire in the Hall A missão foi um sucesso Fire in the Hall A cara me empurrou dentro da parede cara, quase que eu morri Smoking Grenade Fire in the Hall Caralho cara, caralho cara, qual que é o problema de vocês velho Pô, não é possível que não tá enxergando o cara velho, não é possível mano Isso, ignora o cara base agora 2A Não A missão foi um sucesso, o Blacklist venceu É de ficar de cabeça Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução No ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar mano, cara Esquece, estourado Só um mongol Jogando o Spawn Ah, muito fácil Granada de fumaça Flash Toma essa granada aí Caramba, tudo da puta Ah ok, agora é ok né Você me dá uma bala, tudo ok Tudo ok né, pra você Pra quando eu tomo É, aí é um problema Quem tá telando o Osama? Tem ninguém telando não Aqueles carente que ganha uma rank na vida E ganha na porra do meu chat A missão foi um sucesso Toma essa granada aí Já tem ninguém Não tem ninguém É, é o meu cara do ano É Toma essa granada aí Ai aqui É, não tem ninguém Já tem ninguém Basta de cego o bagulho Pode A missão foi um sucesso Flash Cana essa granada aí Nós farmá-lo Blast! Bombe A! Zé, planta nunca? Vai plantar nunca? Bombe A! Tu não vai plantar nunca? Bomba de vada na A! Vem lá, chão! Por nada! O cara lançou um bambaleiro ali! Vem lá, chão! Olha a fumaça! Vem lá, chão! Bom trabalho! Granada! Fire na rua! Blast! Ah, tá de sacanagem! Esse cara tá aí, viado! Ele tá de sacanagem! Mantenham o foco! Ah, que foco! Nessa TechPix 2 aí! Venham todos pra minha posição! Bombe B! Boa, soldado! Fumaça! Fogo no buraco! Headshot! Granada! Flash! Granada! Cuidado com seus olhos! Olha a fumaça! Flash! an purposes! Embrap! Tabernada! Vamos lá. Vamos lá. Puta, que pariu, cara. Só tem idiota contra, brother. Mano, não é possível, velho. Não é possível. Vou ficar louco na cabeça. O inimigo tá aqui. Não, onde é que o cara tá, não? Mata o cara do míssil, cara. Mata o cara do... Pariu, cara. Vai ser ruim na casa do caralho, brother. Ué, faz curso pra ser ruim, cara. Falhamos. O Blacklist venceu. Uca. Fogo no buraco. Não faz curso pra ser ruim nesse jogo. Noventa e nove, cara. Mata, cara. Granada. Olha a fumaça. Fogo no buraco. Bom trabalho. Bomba foi deixada aqui. Seu nível é só ficar base. Meu Deus do céu, cara. Olha a bala que esse filho de gay me dá, cara. Isso tudo pau molão jogando, cara. Como é que essa praga mata dois e contra, cara? Meu time só fica afundando dentro da base. Catapimbas. Salve, manio. Salve, manio. Onde eu compro a low job? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas. Podem copiar, mas o original só existe um. Iu-fi. E aí